Música Daee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu to aqui pessoal, depois de muito tempo sem jogar aqui no Scamage and Survive Beleza? Vou fazer um videozinho tutorial pra vocês Só que antes eu queria agradecer aí as pessoas que continuam comprando VIP aí no servidor Porque se não fossem por elas o servidor não estaria mais online Beleza? Não sei se vocês sabem, mas o meu servidor fica on porque tem gente que compra VIP Eu e nem o Skull colocamos mais dinheiro aqui pra deixar o servidor online Porque eu já coloquei no comecinho dele quando não tinha VIP ainda 40 reais pra ficar 2 meses online E eu falei com o Skull depois que isso ia Só ia deixar o dinheiro aí dos VIPs pra deixar o servidor on Então tipo, não tiro mais dinheiro Mais meu dinheiro, tá ligado? Porque tem muito pouco dinheiro Não é sempre que eu recebo no YouTube Não é todo mês que eu recebo, é de 2 em 2 meses Eu to guardando dinheirinho aí pra comprar um PC melhor Pra trazer vídeos de jogos melhores pra vocês E pra poder baixar uns mods show aí de texturas Pro GTA San Andreas Pro vídeo ficar mais top ainda, beleza pessoal? Então Como são poucas pessoas que estão pagando VIP ultimamente Eu decidi fazer uma promoção aí pra ajudar o servidor a se manter online E que promoção é essa? Tipo, como vocês sabem O VIP você compra ele por mês, beleza? 13 reais um mês Então o que eu pensei? VIP mês em dobro na verdade Vocês compram um mês e ganham outro de graça No caso, se vocês pagarem 13 reais Vocês vão ganhar O mês que vocês compraram E mais um mês de graça Se vocês comprarem 26 reais Que daria no caso 2 meses de VIP Vocês vão ganhar mais 2 meses Que vai dar um total de 4 meses de VIP Então promoção muito boa pessoal Beleza? Espero que vocês participem aí Porque é preciso que vocês participem Pro servidor continuar Online aí funcionando, beleza? Eu to ouvindo uns barulhos de buzina aqui Lá na frente o carro Ainda bem que não veio pra cá o carro, véi Vamos atrás do carro antes de fazer aquilo? Não, não, não vamos Vamos fazer o portão aqui primeiro Vocês não viram a gente aqui? Tá de boa Então é isso pessoal Como eu tava dizendo Participe da promoção VIP em dobro, beleza? Duração em dobro do VIP Quais são as funções que o VIP tem, pessoal? O VIP pode andar e atirar ao mesmo tempo, beleza? Não sei se vocês sabem mais aqui no Skyrim Só dá pra atirar E andar pra quem é VIP Quem não é VIP é tira parado Sem poder andar E... O que mais? Já nasce com todas as ferramentas Martelo, soquete Chave de fenda As ferramentas básicas Pra poder construir coisas, beleza? E também já nasce com essa mochila Que eu tô usando aqui Que é a mochila grande Então são vantagens bem boas E que custam bem pouquinho Então vamos lá pro vídeo Vamos fazer aqui o que eu tenho que fazer Então, pra poder fazer a parede, né? O portão com comando Vocês precisam ter Um portão Tipo Uma rampa de madeira Ou qualquer outra coisa Um teclado Beleza? E... Uma chave de fenda Vou pegar aqui a chave de fenda Vou equipar aqui ela E vocês largam ali O portão onde vocês querem fazer ele Vem em cima dele Seguram o F Daí o carinha vai começar a construir ali Né? A parede, no caso Que vai se tornar um portão Depois que eu colocar o teclado Vamos lá Tá construindo, construindo Esses itens que tão no chão, pessoal Estavam comigo, beleza? Tanto o M4 Quanto o C-Tec9 aqui Eu só larguei no chão Pra eu poder pegar os itens certinhos Aqui pra vocês Verem Agora eu pego o teclado Chego perto ali da parede Seguro o F Ô, eu tenho que instalar um motor antes Como é que é? Hum... Tem que ter um motor antes Bah, antigamente não tinha, velho Tá louco Pera aí Vou lá no carro Mas eu deixei o carro lá na praia, velho Acabou a gasolina lá na praia Ah, pessoal Vou fazer um corte bem rapidão Beleza? Eu já volto Vou lá Fui Voltei aqui então, pessoal Depois de uma longa corrida Mano, mas foi trollagem Isso Eu não sabia que precisava de motor Antigamente não precisava Então vamos pegar aqui o motorzinho Que eu achei Que tá aqui no meu inventário Equipar Vamos vir aqui perto E segurar o F Ó, tem que primeiro pôr o motor então Antes de botar o teclado, pessoal Que foda, velho O Scudiscrit tinha feito umas mudanças Inclusive esse capacete que eu tô usando aqui Foi ele mesmo que colocou dentro do servidor Não foi uma manutenção lá Deles Já o motor acho que foi uma manutenção lá Dos criadores do Do modo, né? Então agora você coloca o teclado Tem primeiro pôr o motor, beleza? Agora você coloca o teclado Deve pedir pra você criar uma senha Só que, pessoal Essa senha aqui Ela não pode ser Beleza? Em letras Tem que ser em números Se não buga Então Aconselho vocês aí Colocarem em números Depois não adianta reclamar Que colocou em letra E não sabia Porque daí Senão O portão não funciona Vou botar aqui um comando Uma senha bem rapidinha aqui 1, 2, 3, 4 Só pra vocês verem Ok De boa Daí o que acontece, pessoal? Ó, como vocês podem ver Não tem como pular aqui Pelo menos desse lado aqui Tem como pular Mas nesse daqui não tem O tem Hum, tem sim Antigamente não dava pra pular Eu acho Ah, mas daí a pessoa coloca em cima Ali um outro portão Daí não tem como pular Tá, vamos lá então Eu chego aqui perto do portão Seguro O F Dei a pedir a senha Coloca a senha que eu coloquei 1, 2, 3, 4 Sai de perto do portão E ele vai simplesmente abrir Vocês passam com o veículo aqui Depois colocam a senha aí de novo Sai de perto dele E ele vai fechar Então é isso daí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, então Não se esqueçam de deixar aquele joinha Favoritarem o vídeo também E se inscreverem no canal Eu queria agradecer aos mais de 800 pessoas Que se inscreveram na white list aí Beleza, no servidor Isso mesmo, pessoal Mais de 800 pessoas Fizeram a aplicação na white list Espero ver vocês todos jogando aqui no servidor Vou deixar o IP do servidor aí na descrição do vídeo Pra quem não sabe o servidor aqui Ele é no SEMP, beleza? Não é no MTA Então é isso daí Fica a dica aí No servidor tri Com coisas únicas E novas Falou então, pessoal Não se esqueçam do joinha Do favorito E é isso Falou Um grande abraço Até mais E fui Tchau 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 Tchau